Um novo dia chegando, um novo amanhecer O povo de Deus se levanta com força e poder pra vencer A fé, a certeza, a visão da grandeza do nosso Deus Quem crê em Jesus é a luz que vence as trevas do mal No mundo tereis aflições, são muitas perceições Mas tudo já foi decidido, foi tudo vencido na cruz do Senhor E nada vai nos separar desse grande amor A fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer A fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer Não dá pra mudar o passado e dizer que Noé morreu afogado Que Jezabel venceu a Elias e Davi perdeu pra Golias Que faraó destruiu Israel e o leão comeu Daniel A fé inteligente entende o passado e olha pra frente E crê que o mesmo Deus há de cumprir o que prometeu A fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer Porque a fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer Se Deus te pede o possível, você pode fazer sem Ele ajudar Mas Ele te pede o impossível pra participar e lutar com você Aí não importa o que der e vier, é Ele e você unidos na fé Porque a fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer A fé tem poder, tudo é possível aquele que crê Insista, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer A fé tem poder, tudo é possível Isso é possível, não desista, Jesus prometeu, você vai vencer